Atire a primeira pedra quem de amor nunca sofreu Quando alguém que a gente ama de repente diz adeus A saudade ocupou o lugar que era só seu Duvido que neste mundo alguém sofra mais que eu Por isso canto apaixonado para preencher o vazio do meu peito A vida virou do avesso, o fim é o começo, é como o rio fora do leito Às vezes burro sem ter sono, tenho fome e não como, tenho sono e não deito O meu coração alegrar, o remédio é cantar, não achei outro jeito Sou eu aquele menino que continua te amando Fechando os olhos eu sinto sua boca me beijando Mas volto à realidade e me vejo homem chorando Por causa de um grande amor eu levo a vida sonhando Por isso canto apaixonado para preencher o vazio do meu peito A vida virou do avesso, o fim é o começo, é como o rio fora do leito Às vezes durmo sem ter sono, tenho fome e não como, tenho sono e não deito O meu coração alegrar, o remédio é cantar, não achei outro jeito O meu coração alegrar, o remédio é cantar, não achei outro jeito O meu coração alegrar, o remédio é cantar, não achei outro jeito